A hipótese de ser uma pessoa vestida com uma fantasia foi logo descartada. Durante as décadas de 1950 e 1960, nos Estados Unidos, uma onda de avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, considerados de origem alienígena, foram relatados em todo o país, levando a Força Aérea Americana a criar um programa ultra-secreto dedicado à investigação de fenômenos inexplicáveis relacionados a OVNIs. Sob o codinome Projeto Livro Azul, Blue Book, A Força Aérea documentou e examinou mais de 12 mil avistamentos de OVNIs entre 1952 e 1969, liderados por J. Allen Hynek, ex-professor de Astronomia da Universidade Estadual de Ohio. Este vídeo teria sido vazado há pouco tempo e mostra um alienígena da espécie cinza, a mais perigosa, e teria sido capturado por americanos em 1964. Nas imagens, se percebe que seu movimento é muito natural e ele pisa apenas com a parte dianteira dos pés. A criatura demonstra inquietação e agressividade o tempo todo. A hipótese de ser uma pessoa vestida com uma fantasia foi logo descartada. Segundo relatos dos pesquisadores registrados nos arquivos, o alienígena, em momento algum, permitiu qualquer comunicação. emitia apenas um som incompreensível, alto e áspero. O movimento dos pés era semelhante ao de um réptil. As imagens são impressionantes. Nós, da produtora Gato Preto, fazemos edição de vídeo em geral. Sabe aqueles vídeos curtos, separados, que foram feitos até mesmo com o celular no aniversário do seu filho ou filha? Ou então os vídeos da sua viagem ou aventura mais recente? Ou ainda os vídeos que você quer postar no YouTube ou qualquer outra rede social? Ou aquela narração para sua propaganda feita com equipamento profissional? Pois nós editamos e transformamos eles em vídeos e áudios inesquecíveis com efeitos, trilha sonora, narração, legenda, etc. Tudo por um preço justo, para você postar ou exibir para aqueles que você ama. Gravamos também mensagens especiais em vídeo ou MP3 em estúdio, para você encantar a quem você ama. Tudo isto sem que você tenha que sair de casa. É só mandar seus vídeos por WhatsApp, que depois enviamos o vídeo pronto de volta. Atendemos todo o Brasil. Mande um zap sem compromisso, que fazemos um orçamento para você. O homem sempre relatou avistamentos e contatos com naves e seres alienígenas. Muitos destes relatos foram filmados e documentados, mas apesar das evidências, os governos sempre se esforçaram em negar. Hoje, no seu canal mistério, Arquivo Ufológico. As Evidências Alienígenas Estes OVNIs, por exemplo, foram filmados em 2010, em Nova York, em plena luz do dia, como se quisessem serem notados pela multidão perplexa que se aglomerou no centro da cidade. Assista o vídeo na íntegra. As imagens são realmente impressionantes. Neste momento, três UFOs fazem manobras impossíveis para qualquer uma aeronave já produzida pelo homem. Em plena luz do dia. Muito bem. Obrigada. É só que o tempo não se agora tenham. Tudo bem no trabalho. Tiago dire, Est automatizado. animation de reticórias por casa. Melhor bullying do dia. Tornar eles já variam o assim na casa. Os ovnis se agrupam e desagrupam numa velocidade jamais pensada por qualquer piloto de caça Como o teu ano Obrigado. A polícia foi acionada, mas confirmou que não se tratava de drones ou qualquer aeronave particular ou das forças armadas. Na verdade, se tratava mesmo de algo desconhecido. E os ovnis permaneceram fazendo incríveis evoluções por mais de dez minutos. Então, o que é isso? 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 O que é . . . . . . . . . Did you get a close-up? . 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 De repente, pelo menos cinco OVNIs passam a fazer incríveis evoluções nos céus de Nova York. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Sim, sim. Não tem ideia. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É que está aqui. É o que está aqui. É um lugar aqui. É um lugar aqui. É um lugar aqui. É um lugar aqui. Um lugar aqui. Quem tem a zoom? É um lugar aqui. Já em julho de 2014, um grupo de arqueólogos indianos recorreu à NASA e à Agência de Investigação Espacial Indiana para que lhes ajudassem a decifrar algumas pinturas pré-históricas encontradas nas cavernas de Sharama, no estado central indiano de Katzgar. Muitas destas pinturas rupestres, que possuem mais de 10 mil anos de idade, representam figuras similares a extraterrestres e ovnis. O arqueólogo J.R. Bragar, que faz parte da equipe que descobriu a caverna, ficou perplexo com o achado. Em algumas imagens, os personagens, inclusive, estão vestidos com roupas espaciais. Esta descoberta arqueológica deixou de queixo caído até o mais cético dos cientistas. O governo americano, a NASA e o Pentágono sempre negaram ter qualquer evidência de vida alienígena. Mas, em abril de 2020, o Pentágono finalmente divulgou três vídeos da marinha americana que são oficiais e não deixam nenhuma dúvida que são arquivos reais. Os vídeos, captados por aviadores navais, mostram objetos voando pelo céu, um deles girando contra o vento. Os pilotos ficam maravilhados e podem ser ouvidos expressando confusão e admiração pela aeronave nunca antes vista por eles. Os vídeos foram gravados no final de 2004 e no início de 2015 no Oceano Pacífico e na Costa Leste. Os ovnis desafiam quaisquer leis da física moderna, chegando até mesmo a submergirem no oceano. Coisa impensada para a nossa tecnologia. E você? O que achou do nosso arquivo ufológico de hoje? Aqui no Canal Mistério nós mostramos os fatos, as versões, as testemunhas, mas a decisão final de acreditar ou não é sempre sua. Se inscreva agora no nosso canal, dê aquele like e deixe a sua opinião nos comentários. Um forte abraço e nos encontramos aqui no seu Canal Mistério no próximo vídeo. Tchau, tchau!